O que você pensa aqui? Eu não vou mostrar mais o que você quer dizer. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui. Eu não posso pensar aqui. Ah, então o que eu estou pensando agora? Você está pensando que você perdeu ela. Ah, você é bom noito de jato. Eu não vou mostrar mais o que você já. Eu vou achar no trabalho e vou ir para o mercado. Não, não, não. Você não pode...